35% dos países da África tem mortes por Covid-19. Especialistas alertam para possível recatombe. Espanha registra pico de mortes por coronavírus em um dia. Foram 849 nas últimas 24 horas. Moro autoriza o uso da Força Nacional pelo Ministério da Saúde. Senado aprova o projeto que prevê 600 reais mensais a trabalhadores informais. Ministro do STF pede que procuradoria analise pedido de afastamento de Bolsonaro. Ladrões invadem padaria em pedreiras e furtam dinheiro. Motociclista morre após bater em caminhonete na BR-226 no Maranhão. Polícia Militar de Peritoró recupera motocicleta tomada de assalto em pedreiras. Polícia Militar de Peritoró recupera motocicleta tomada de assalto em pedreiras. Polícia Militar de Peritoró recupera motocicleta tomada de assalto em pedreiras. Polícia Militar de Peritoró recupera motocicleta tomada de assalto em pedreiras. Polícia Militar de Peritoró recupera motocicleta tomada de assalto em pedreiras. Polícia Militar de Peritoró recupera motocicleta tomada de assalto em pedreiras.